Um fato inusitado aconteceu recentemente durante a transmissão do telejornal nos Estados Unidos. Enquanto as apresentadoras falavam sobre a previsão do tempo, um vídeo pornográfico foi exibido de forma acidental e deixou a produção do noticiário sem saber o que fazer. Foram aproximadamente 13 segundos do filme adulto transmitido ao vivo sem que as apresentadoras percebessem o que estava acontecendo. A âncora do telejornal estava conversando com a colega de programa sobre a previsão do tempo, porém, nenhuma das duas perceberam o vídeo que estava sendo exibido para os telespectadores. Como se tudo estivesse ocorrendo normalmente, as apresentadoras conversaram e interagiram com assuntos pertinentes ao tema com o auxílio do vídeo adulto. Para mais informações, acompanhe o canal Fique Por Dentro News. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho. Fique Por Dentro News Fique Por Dentro News